O seu número favorito, de 1 a 100 Se você pensar no seu número favorito, de 1 a 100 Esse é a Carol Se perguntar se alguém sabe o número Alguém aqui sabe o seu número? Não Qual é o seu número? Qual é o seu número? 4 Você sabe o que é o desenho? Pode ver o seu desenho? É impossível saber o seu desenho, certo? Você desenha ele agora Carol Carol, come Olha a minha filha Caraca E por favor, por favor, você tem a roda e a azul e a azul Qual você escolhe? A verde Vem cá Carol, vem cá Carol, vem cá Carol Espera aí, espera aí A gente entrou, bom, a gente parou o taxi Paramos o taxi junto Viemos para o bom dia 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 É Você não quer fazer nada? Sim, vamos Sendo que agora tudo faz muito sentido e eu estou assustada Então, você acha que é assustador ou impressionante? Você acha que é assustador ou é impressionante? Ficou de dois juntos Você pode dizer isso Pode falar, fala a frase Eu estou nervosa porque não dá para acreditar, ninguém sabia, você não sabia, você não viu